O que é o Rock Gainer? 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 O Rock Gainer é um dos dois. Você pode comprar coisas Tipo power-up, sabe? Deixa eu pegar aqui Isso, moedinhas Free cash Aêêê Atira nessa puta Isso Vou pegar aqui um pouquinho Não, não dá pra pegar isso aí ainda Porque eu preciso daquele livrezinho Não, não quer Ai, caralho Merda Fire up I'm cool, cat bad Isso aqui ele mostra mais tipo Ele fala as coisas de uma maneira mais clara O outro ele falava I'm cool, cat bad Muito alta, você não entendia Bora lá Energy Parent Aêê, isso aqui você tem que usar A sua energia, né Que é a sua mana Você tem uma mana, né Que você ganhou um livro Aêê, você pode tirar É... Usar seu poder Né E... Pra você recuperar, né Ou digamos assim Tá, legal, amigão Pra você recuperar É... Qual é o nome? Munição Digamos assim Você precisa desses potes azuis Eu sou cool, cat bad I'm cool, cat bad Bora, sai daqui Isso Hoje eu... Ontem eu não tinha postado Porque eu tava sem internet Mas eu prometo que eu vou postar Os vídeos de Spooky Castle E Amnija Daqui a pouco, tá Talvez eu comece Até uma nova série Porque eu pretendo Comprar uma Placa de captura E eu vou gravar É... Vídeos De um jogo Chamado The Legend of Zelda Óbvio Que eu adoro Zelda, né É... The Wind Waker É... Teve um cara aí Que comentou Que ele ficou... Ele deixou eu não gostei Porque eu tinha... Não tinha postado Frequentemente Zelda Majora's Mask Aliás, é... Eu gostei muito Do que ele fez Porque pensa assim É... Pelo menos ele criticou Ele fez Uma coisa certa Ele botou no comentário Por que que ele não gostou Entendeu? Tá, obrigado amigão Eu não precisava Do seu conselho Mas tudo bem E ele disse Que, né Por causa que Eu não tava postando Frequente É... Valeu aí, cara Pela... Pela sua... Crítica Eu, aliás Aconselho todos Me... É... Darem crítica Porque daí eu posso Ajudar vocês, né É... Ajudar não Eu posso fazer com que A gente possa É... Interagir melhor É... De uma forma com que Eu possa Nossa, eu tô falando Muita merda Pra que eu possa É... Não enchei muito Saco de vocês Sabe? Fazer muita coisa errada Então deixa aí nos comentários O porquê você não gosta Dos vídeos, né Pode deixar um Não gostei Ah, ó Eu vou focar aqui no jogo E depois eu falo Ahm... Uma coisa que é legal Desse jogo também Aqui É que o seguinte Ao invés de você Andar no mapa E não ter nenhum bicho ali E você ficar entrando Nas fases Não Quando você encosta No meio do mapa Você começa uma batalha Entende? Tipo, não nesse mapa No mapa principal Ó, tá vendo? É a mesma coisa, cara Morre! Sua puta! Eu gosto de falar Sua puta Sua puta Com 30 Dinheirinho A gente consegue Uma coisa especial Leva-o up Leva-o up Leva-o up Leva-o up Morre! Mas aqui também parece Que o cara tá Mijando Essas bolinhas de De Essas porra louca aí Essa aqui parece Mais ainda é amarelo Que bosta Tá, bora lá Ahm... Não, não, não Ah, tinha uma fadinha ali Precisava pegar Aqui você também Precisa pegar as fadinhas, né? Mas só falando uma coisinha Eu tô jogando o demo, tá? Porque o demo É... Porque se eu fosse jogar O grandão Seria muito grande Se eu fosse jogar O original Seria Muito grande, né? Porque o jogo é Realmente grande Tem Um bom tempo aí De jogatina Ahm... Uma coisa que é interessante Você começa com pouca vida Aí depois você vai Ganhando levens E eu acredito que Você vai Crescendo Assim A sua barrinha de estamina A sua barrinha de vida Você vê que ela tem um limite Ali, ó Tá vendo? Que tem aquela linha Separando Aquela parte preta E aquela parte Que tem As coisas Se eu for na água Tá, não acontece nada Ah, tinha uma fadinha Do caralho Essas coisas vermelhas Te deixam mais rápido, né? Mas é um joguinho legal, cara Eu realmente gostei Eu e meu irmão Eu tinha errado Uma coisa que eu tinha falado Lá do Spooky Castle Que eu tinha falado assim É... Que... Eu... Que eu via meu irmão Jogando O Spooky Castle Mas, na verdade Eu jogava aquele lá O Spooky Castle E eu via meu irmão Jogando esse daqui O... Kid Mystic Que é um jogo Aliás, muito legal Ele parece uma coisa Bem simples, né? Mas... Ele é muito legal Aliás, a simplicidade dele Até que torna um jogo Legal, sabe? Se não tem tanta coisa Ahm... Não tem uma história Muito... Ahm... Criativa, né? É bem daqueles... É... Jogos de corrida, né? Eu acho que jogos de corrida E filme de corrida, né? Pô... O... Tem uma história muito ruim, cara Sério Tipo assim O jogo de corrida, né? Quando tem história É uma bosta Porque é tipo... Eu sou um foragido da lei E eu estou usando o carro toda hora Entendi? É uma coisa bem zoada É, tudo bem Geralmente é assim, né? Porque... Ahm... Geralmente é assim Deixa eu matar essas... Saranhas Puta E... Speed Jam Tá Ah, já vi nessa fase Já vi nessa fase Então essa fase é bem longa Quer dizer... Ahm... E elas são as outras, né? Tá Tem uma... Jam Aqui Tá, peraí Tinha uma coisa aqui Que eu me lembro Tinha um... Acho que é um... Sei lá Caramba Ah, levei cano Coisa legal que é... No Spooky Castle, né? Que é uma... É... É um jogo mais antigo Que o... Kid Mystic Mesmo que o Kid Mystic Seja antigo também Ahm... O... Spooky Castle Ele tinha um negócio Que assim, sabe? Essas orainhas Essas pequenininhas Estou falando É tipo, você... Você não conseguia pisar Em cima delas, sabe? Tipo... Mas nesse você pode, ó Você só... Você ficar andando assim A única coisa que você não pode fazer É ficar parado Porque elas te picam Entende? Deixa eu pegar esse daqui Opa Ah não, eu tava com pouca vida Vixi, cara Que raiva Tá, tô com 37 daquilo Beleza Deixa eu pegar mais um desses Fire up Fire up Fire up Fire up Fire up Speed jam Tá, interessante Ahm... Eu acho que eu deveria ter voltado aqui com... Com mais recursos, né? Que da última vez que eu tinha jogado esse jogo, né? Que eu joguei há pouco tempo atrás Ahm... Eu tava com um power up Aqui, né? Vocês percebem que eu sei algumas coisas assim De cara? É porque eu joguei isso aqui antes Né? Agora há pouco Isso Morre Isso Boa Ai Boa Tá, tô com pouca vida Tá um frio danado, cara É tipo... Pra caralho Eu... Eu que sou calorento, né? Eu aguento muito frio Eu tô com frio É uma raridade, sabe? Minha mãe disse que tava aqui A chegar a 13 graus Eu meio que não acreditei Mas, cara Depois dessa noite Aí deu pra acreditar Tipo, eu fui dormir Aí, tipo... Eu acordei Sei lá Não consegui respirar direito, sabe? De tão entupido que eu não estava É... Isso é meio nojento pra algumas pessoas Ficar falando sobre essas coisas Mas eu acho totalmente normal, sabe? Uma forma do... Ah, não Porra Ah Não, eu vou voltar Eu vou sair daqui Give up Aí Tá, bora Essa cara Tá Deixa eu vir aqui Nessa casinha Eu espero que não tenha nenhum cogumelo Tentando... Ai, merda Agora eu vi uma aranha Pra trás de mim Pera aí Vamos lá Na casinha Isso, boa Ah, esse bicho me dá raiva, cara Já tinha jogado essa fase aqui Ai, caralho Tá, peguei a chave Consegui Ai, filha da puta Isso, boa Reflective Já peguei aqui O que eu precisava Esse aqui é tipo Mira... É pra você mirar Quero matar essa puta Porque ela Irrita pra caralho Merda Caralho Eu vou matar Ah, não Ah, cara Não Dá muita raiva Quando esse moleque morre, cara Por que você é tão ruim, moleque? Eu acho que era... Não, porque tipo assim Eu acho que era porque Eu tinha mais níveis É, eu tinha mais níveis Quando eu tava jogando essa fase Aí eu... Acho que tava com mais vida Não sei Ah, é, é verdade Eu também posso usar isso daqui Nossa, muito obrigado, amigão Ai, filha da puta Ele tira tanta vida, cara Sério Tá, vem pra cima Sua lula escrota É, agora você não ganha de mim Isso, boa Ai, caralho Tem que estabelecer um padrão aqui Pra atacar esse bicho Ó, já tô morrendo aqui Cara Lula não soltam Lulas não soltam bolinhas de fogo, cara Eu sei que você é criativo e tudo mais Mas, cara Lulas não soltam bolinhas de... Nossa, que crentinho foi esse Isso É É Uh, lá, lá Toma essa na cara Aí, ó Você tem que acertar o target Que é meio difícil Pronto, aí É É É Meio que impossível de você Conseguir essas moedas Aí Nossa Humilhando o negócio Mais uma Isso Boa Aí, liberamos Quero conseguir vários É Desses Desses moedinhas, né Pra poder Passar de Não é isso que faz o nível, né Mas Ah, eu tive muita dificuldade De conseguir esse daqui Nossa É só eu falar, né Até dá raiva Sabe, tipo Você Durou o maior tempão assim Pra fazer o negócio E Nossa Nossa Não, eu não vou cantar essa música Vocês se fiquem esperando Que eu canto essa música Infernal Olha, eu vou Vou falar uma coisinha Eu não Não aguento, sabe As pessoas que cantam essa música Eu não sei Eu tenho Eu tenho um certo Uma certa raiva, sabe Porque o Brasil Antigamente Tinha uma cultura Musical Muito melhor Tem uma parte aqui Pra baixo Pra poder Ai, como eu sou Olha Eu Nem acertei esse negócio Mas se Boa Tipo assim Antigamente O Brasil Tinha uma cultura musical Muito melhor Do que hoje em dia Ele tem Tá Só avisando isso Porque Eu não aguento Sabe Você tem que Ouvir Enfiar o teu Enfiar o rádio no cu Entende Tipo Eu não aguento Ter que ficar ouvindo Essas músicas de merda Tá Agora fica Meio difícil Caralho Eu não consigo Acertar esses bichos Eles são os bichos Mais difíceis de acertar Cara Ah Eu tô falando isso Porque A última vez O jogo me deu sorte Quando eu falei isso Ó Aí Prontinho Obviamente Que todo mundo Já ficou na casa Dos avós Mas cara Vocês gostam De ficar na casa Dos avós Me respondam isso Porque É o seguinte Eu percebi uma coisa Eu Eu me sinto melhor Na casa dos meus avós Sabe Não é Não sei se é porque eles Me mimam Sei lá Se eles São realmente Gente boa Se eles Conversam É bem Mas Eu não sei Eu me sinto muito melhor Assim na casa Dos meus avós Sabe Aliás Eu me sinto É Eu acho engraçado Isso Me digam se se sentam Por favor É O mesmo Aí nos comentários Tá Peraí Vamos ganhar um pouquinho Mais Ah Não Esse cogumelo É um filho da puta Vai Deixa eu pegar um pouquinho de moeda aqui. Ah, não! Ah, perdi a moeda de 10. Oh, que bosta. Calma, que eu vou ganhar desse bicho. Ah! Toma na cara, sua putinha. É isso aí. Quem manda aqui sou eu. Quer dizer, na verdade é o jogo, né? Falando a verdade, né? Porque é ele que vai manipular meus comandos. Então ele que decide se eu erro, quando eu acerto. Mas eu sou foda, Azura. Peraí, deixa eu achar... Ah, não, eu não vou nesse agora não, que tá bem difícil. Eu não consigo vencer aquele lá. Deixa eu achar algum... Olha, uma fada. Isso. Vamos rápido, que eu quero pegar essa fada. Porque a fada tinha escapado de mim da última vez, você lembra? Aê! É! Uh! 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 Não sei o que eu tô fazendo. Não, eu entrei em batalha? Entrei em batalha. Merda. Esse bicho é chato. Sai! O que eu te fiz, amigo? Ah! Merda! É, pelo menos limpei o caminho, né, cara? Tchau. É, esse daqui é meio difícil. Aliás, é bem difícil essa fase. É difícil, porque assim, esse bicho aí, ó... Ele é um bicho bem difícil de vencer. Pelo mais que pareça. Olha só! Power up. Isso. Dragon Boost. É Dragon Boost, não. Sei lá. Tá, bora. Tá, o truque é você deixar ele preso ali. É, esse é matar ele. Só que da última vez eu queria pegar várias moedas com ele, entende? Aê! Assim que se faz. É assim que se faz, mano! É! That's how we roll! That's how I roll, né? I don't know how to... How to pretend to be... PewDiePie! Não consigo inventar, cara. Se é que você me entendeu, agora, o que eu falo em inglês. Se você não entendeu... É, porque você não fala bem inglês, né? Quer dizer, eu também não falo muito bem inglês. Tá, beleza. Eu quero achar uma fase que eu tinha conseguido um... Power up, né? Que era uma bomba. Só que eu não quero passar por esses bichos. É só eu falar, né? É só eu falar. É só eu falar. Ah! Que legal. Tum, 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 tum. Sua puta avó tá aqui! Isso! Esmaguei ele com o meu pé! Não, ai, para, caralho! Cara, eu achei esse boneco muito bizarro, cara. Sério. Você olha pro olho dele. Primeiro que ele tem um olho, tipo, gigante, tá vendo? Mas é legalzinho o jogo. Além de bizarro, tudo bem. Ele é realmente bizarro. Só que é legalzinho, vai, o jogo. Vamos admitir. Tá. Aê! Outro ali, ó. Power up. Não! Você de novo não! Sai! Não! Ah, não! Isso! They see me rolling! Ah, o que era? Era mais cego, hein? Ai, caralho! Isso! Isso, entra aí! Calma. Não! Como é que eu vou fazer isso, cara? Eu tô, tipo, encurralado, sabe? Olha! Não! Ah, fiquei com muita raiva. Ah, fiquei com muita raiva. Isso! 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 Que isso! Como é que você me acertou? Eu tô? Isso! Isso! O nível up! Ó, ó só! Ah, achava que eu ia até lá no finalzinho, mas eu não fui. Tá, vamos correr. Rolê Acho que eu tenho que matar todos os bichos, né Pra poder pegar aquele Sai daqui Sai daqui Não, 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 amigo, para Para, cara, não Eu não vou morrer pra você Não Não Ah Tá Aranha Preciso matar esses bichos, cara Sai Sai Não Saco Saco Não Ah, cara Não Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Você é um filho da puta, hein, seu Lula Senhor Lula Vai se fuder, Senhor Lula Quero matar aquela Lula Lula, sobe aqui, vai, por favor Isso, Lula, vem aqui Não Muito bem que Já liberei a passagem Só que eu preciso Poder matar essas Lulas Porque eu sei que elas vão me matar Se eu for pra lá Caralho Vem logo Vem Dá pra te acertar Ah, não Isso Calma, isso Vem, Lula Vem, Lula Lula Isso Estupa Não, eu ia falar outra coisa Mas, boa Sobe aqui, amigo Sobe aqui Não Vamos, sobe Isso Não Amigo, não faz isso Enquanto eu não puder Vamos, amigo Você me dá raiva, hein, cara Aqui aparece Isso Vem logo, amigo Não, 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 não Não faz isso comigo, cara Sério Sobe logo lá Isso Não faz Não faz manha Isso Tá, parede Pare de tirar Você subir lá Fazer o favor De se fuder Ah, caralho Demorar, né Ai, caralho Isso Vamos pra cá Será que eu alcanço? Não, não alcanço Cara, eu não quero cair na água Caralho Falta pouco Isso Boa Boa, velho Ai, finalmente Tá Agora não vacila Ice blast Isso Boa Agora eu tô com o atirador de gelo Isso aqui Isso não é atirador de gelo? Tá escrito lá Atirador de gelo Ah, que bosta Pera Eu quero achar uma Uma casinha Acho que era pra cá É, era pra cá Ah, aqui Acho que é aqui É É, é aqui mesmo Que você pega um outro power up Ah, por que eu fui apertar esse botão? Ah, olha Gostei disso Se eu não gostei Que eu vou morrer Ah, não Eu não vou morrer pra essa puta, né? Isso É, e Como você gosta disso? Isso Corre pra cá Pega a vida Mata Acho que quando você é cool Que é bad Você vira Você tem esse Essa maior velocidade Sabe Pra matar Os caras Ih 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 Aham Toma essa na cara Toma na cara Toma bem no meio do seu cu No meio do seu cu Eu vou enfiar essas bolatas aqui Que eu tô atirando no meio do seu cu Sabe o seu cu? Aquela coisa que viga a velha Por um bom tempo Enquanto você caga Tô falando isso aqui Enquanto a gente quebra o egg sack Pra não Pra ter assunto Uou Uou Dinheiro 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 Eu sou muito rico Só no jogo Que bosta Bora lá Tá Aham Mais bicho Pra eu enfrentar Não quero enfrentar Eu adoro Enfrentar esses bichos Sabe Eu amo eles Vocês são Os bichos do meu coração Mesmo que vocês pareçam com merda Esses bichos morrem com um Tirinho Esses cristais no meio do olho deles Speed Jam Meio chato né De vez em quando você pensa Nossa cara Eu consegui todos aqueles powerups Pra nada Sabe Eita Obrigado Obrigado Eu realmente queria te batalhar Aranha Porque eu adoro Sabe Batalhar com aranhas Ah É tipo Ah Eu achava que podia pisar em vocês Aranhas Mas na verdade não Sabe Vocês Senão vocês quebraiam minha unha Sabe Olha Eu fiz um level up Numa aranhica Pequenininha Quer dizer que eu tô mal Hein cara Isso Aê Dá umas porradas Com esse bastão E eu ainda nem dei um upgrade Nem comprei nada Que vai me ajudar Aê Morre Mas eu pretendo Porque eu quero um poder Realmente Eu quero poder ter A maior parte das coisas Quero ter mais livros de 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 Encantamento Né Encantamento é isso Não é De poder Ah Não quero nesses aqui Não cara Que eu preciso matar aquela lula Lá naquele Pera aí Ah Aqui ó Uma fase legalzinha Quer dizer Não sei se é legal Mas tudo bem Ah É só eu falar Que é legalzinha Que aparece esses bichos Sai porra Ai ai Ah Eu tenho lição de História Sai Sai É isso que dá É um desses bichinhos É tipo gangue Sabe Tipo Um desses bichinhos Cara Nossa Eles não fazem boa nenhuma Agora um monte deles Véi Nossa Eles matam Sabe É É praticamente isso Que as gangues Ah Se unem Ah não Eu fiquei puto agora Não Eu te juro Que eu apertei o botão De atirar Eu te juro Olha só o que eu vou fazer Eu vou fazer uma coisa aqui Ah Ah é Essa daqui não é o power up De Merda Merda Perdi o power up De De Angelo Eu não sei se dá pra mudar Dá pra mudar Peraí Dá pra mudar Irado Tá Isso Não Não era isso 4 Aí Ice Ice blast É isso que eu quero Isso Ah Não 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 Pera Deixa eu ir pro outro lado Logo Não 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 Você tá de zoeira Né cara Queen Não Eu te odeio Eu simplesmente te odeio Sabe Ah Ai merda Eu esqueci Eu precisava ter pego o power up É Eu precisava ter pego o negócio Atirar Eu só não quero que tenha estilo spawner desses bichos sabem Aí Não Você é um dos problemas que eu tenho Cogumelo Não É um dos problemas que eu tenho Gelar eles daqui Não Não dá Sabe o que não dá Merda Fire up Fire up Quero poder dar um cook at bed logo Ah Eu esqueci de uma coisa Que eu preciso pegar depois Que é um pedaço da espada É isso o nome? Acho que é Não sei Olha os bichos lá me perseguindo Ah Olha só The bell Awakes a fairy Uhum E daí O que eu tenho a ver com isso? O que isso vai me ajudar? Olha os bichos lá Cara Assim Flirando Pra poder me matar O único problema É que eu preciso matar eles Entende? Pra poder passar Não Não Vamos correr Sai Esse bichinho Insuportável Cara Sai 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 Aí 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 Onde tem vida Cara Isso Boa Acho que eu tô perdendo moeda Cara Eu deveria pegar esses daqui Ah Deveria muita coisa Né Realmente Deveria fazer mais exercício Deveria parar de usar o computador Porque dá muita dor Mas costa Eu acho que já matei todo o bicho Ah é Eu falei Pronto Já fodeu Vai aparecer algum bicho aí Pra comer meu cu Cara É sempre assim É sempre assim Ah Ah Se qualquer pessoa não gostar do meu vídeo Por causa de muito palavrão Tá É Deixa um comentário lá abaixo Tá É que eu não sei Eu só aguento meus palavrões Na escola Sabe Porque é aquele lugar que você é meio É tipo Você entra e você aperta o botão Pra poder É automaticamente É tipo Você entra automaticamente E você já para de falar palavrão Sabe Mas quando você Sei lá Você chega em casa Né Você Eu dou uns berro Com palavrão Cara Eu já consegui todos Já Já consegui todos os poderes Agora só falta pegar o poder O A Bell Magic Bell É sino né Bell Ah já peguei Tá Let's go Up Do 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 Nossa cara Eu senti até sangue na minha garganta Cara Deixou Save Aí Save 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 Não 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 Eu não quero batalhar amigão Obrigado Sim é igual a não né Pra Deus É meu aniversário Você não me dá um break Não tem fim Pra poder fazer alguma coisa Você não me ajuda Você é um filho da puta Não tem fim de filho da puta Eu não gosto de você Eu não sei se esse vídeo Vai ficar bom Tá Toda vez que eu gravo um vídeo grande Eu não sei Eu tenho que Aprender Me preparar melhor Porque Toda vez que eu gravo um vídeo grande Dá merda Sabe E é tipo Eu perco meu tempo Sabe Porque Muitas das vezes Eu faço um vídeo Especialmente pra postar Sabe E Nunca pra Poder avançar em alguma coisa Enquanto eu gravo Entende Tem gente que faz isso Tem gente Mas eu não gosto desse estilo Entende É praticamente isso Sabe Por que Que eu faço isso Peraí Que eu quero achar mais livros Quero achar mais fases Aliás Não tô achando nenhuma fase Tinha uma fase pra cima Ali ó Eu tava procurando Essa fasezinha Que pequenininha Ah aqui ó Eu não peguei tudo É isso É Pra pegar tudo Eu preciso Pegar tudo Peraí Eu já não tinha vencido isso daqui Eu dei give up Não dei Dei give up É Era isso Ah Mas eu Nome Bother Não era isso que eu queria fazer Peraí Ó Você sobe aqui ó Ó só o que tem Tem uma aranhinha Ah não Bingo Bingo Legal esses caras Eu gostei muito que O Ramomu fez esse Ramomu Acho que é o nome da empresa Sei lá De jogos né Não Empresa eGames Quer dizer Existe a EA Games E existe a E Games Ah Eu sinceramente Não sei Se alguma delas copiou A outra sabe Tipo Mas eu creio que sim Eu creio E Minha teoria né É que assim Talvez a E Games Tenha Tido Uma bela ideia Um dia de fazer um jogo Não A Ramomu Teve a bela ideia De fazer um jogo Ah Peraí Deixa eu só Vamos Isso Vamos Vamos Ah não Eu vou morrer Preciso pegar Mais vida É Ali ó Vida Pegamos vida E vamos pegar Um montão de grana Falta só mais um Cool Cat Bat Pra poder pegar um Cool Cat Bat Eu não vou matar esses bichos Sinceramente eu acho Meio inútil Sabe Tipo Ficar matando os cara Sei lá Pra pegar alguma coisa Mas coisa que eu percebi Que no Spooky Castle Tinha Que aqui não tinha É O fato de você No Spooky Castle Você poder É Tem aquele negócio De você matar Um zumbi E sair um cérebro Só que eu acho Que se Iria calhar Se fosse um mago Não Um mago da floresta Sei lá Uma árvore Estilo Pinóquio Que fizesse mágica Sabe Sei lá Minha criatividade Talvez não venha A calhar Nesta área Mas Nem tudo que eu penso Ficaria legal Aê I'm Cool Cat Bat Yeah Yeah Cadê Aqui Acho que aconteceu Com I'm Cool Cat Bat Isso Aê Boa Tá Que Que fases mais faltam Deixa eu dar uma procurada Aqui Ah Não Vamos dar uma olhada Ao redor Seria legal Se tivesse um mapa Aqui Ah Meu Deus Eu esqueci Cara Foda-se Me mata logo Isso Você vira uma panqueca Quando você morre Cara Tipo Você Você se amassa É Eu menti Isso daqui é Acho que é baseado em Play Doh Cara Sério É Eu nem fiz o goi Eu nem encostei no bicho Eu te juro Eu vou matar dessa vez Porque eu já tô longe Do local Consideravelmente longe Ah caralho Vai tomar no cu Né velho Toma Aê Amigão Amigão Isso Eu vou te esmagar Eu vou te esmagar Vem aqui Vai se fuder Tá Tá Acho que eu já vim em todas as fases daqui Cara Só falta aquela lá do Mark Eu não gosto daquela fase Eu tive muito problema com ela Eu tive traumas De infância Com aquela fase Na verdade Eu nunca joguei esse jogo Quando eu era criança Só cheguei a jogar o Spooky Castle Como eu já tinha dito Não sei se que não presta atenção No que eu falo Eita bosta Puta que par Tinha uma fada ali Eu tinha Não Não Uma fada Tá Valeu cara Valeu Eu preciso Não Para Para Eu quero falar com essa fada Não Fala não Quero pegar essa fada Vem aqui fada Fada Sai daí Fada Sai daí Isso Fada Volta aqui Não Fada Fada Boneco de um teidão Sua puta Isso Morre I'm cool Get bad Bora Ah a fada sumiu Tá vendo Até me entendo A insistência Desse moleque Para pegar fadas Ah cara Eu achava que era gangue Não era isso Que eu queria ter feito Esse jogo É razoavelmente Para Menores Você percebe Os gráficos E tudo mais Só que eu vou te dizer Eu acho que isso daqui É tão aceitável Você jogar Como criança Como adolescente Ou até como adulto Os velhos Geralmente não jogam Quase nada Sabe Tipo Eu nunca vi Um idoso Jogando Alguma coisa Além de Baralho Aqui no Windows E também nunca vi Um idoso Tão Atualizado Quanto meu avô Que tenha tipo Windows 7 Sabe Todos aqueles Que eu conheço Tem sei lá Windows Sei lá Windows preto e branco Sabe Estilo isso Back Back in my days Ah Eu vou ter que matar Aqueles caras ali Dessa fase Mesmo É Tá vendo como é chato Porque eles só te dão Uma daquelas esferas E tem essas lulas ali Tá vendo Você tem que expulsar Esses bichos daqui De dentro Vem Sai daí Isso Vamos Isso E o problema De quando você expulsa Eles É que Além de ter Aquelas lulas ali Te perseguindo Três lulas Não tinha Três lulas Na última vez Eu te juro Que não tinham Ai caralho Vem logo Vem logo Vem isso Pra cá Pra cá Vamos Aqui Não Você é amigão Amigão Aí o que eu quero fazer O que eu faço Aliás Eu espero com que Um bicho entre Aí ó Um desses E aí eu fui batendo Aqui na porta O cara é burro demais Ele não consegue Tipo Entrar e me matar Mesmo que ele entrasse Cara Eu dava um jeito De matar esse bicho Só que eu fico puto Cara Porque Depois disso Você ainda tem que subir E enfrentar um daqueles bichos Lá Você lembra Aquele Aquele lá que cospe Milhares De De Purpurina Eu não sei Nunca vi esse Um cogumelo Soltando tanta purpurina Quanto esses Mas nunca vi Um cogumelo Soltando purpurina Mas de boa Aí ó Tem esse cogumelo Aí de merda Pera Eu já liberei Aquela passagem Não Não liberei Eu tenho que matar Essa puta Aqui ó Deixa eu só Travar ele aqui Será que ele trava? Ele fica tipo Parado numa parte Sobe Não Ai Calma Isso Ah Isso Boa Tá Vamos Só que eu tô com pouca vida Cara Ah Pera Não pega as moedas não Augusto Não Sem moeda Sem moeda Tá Vamos Esperar Isso Boa A gente volta lá E mata aquela aranha Ali em cima Ah não Não Se ela me matar Cara Logo Ai cara Eu nunca Vamos Vamos Vem aqui Cara Ai cara Não Ai Matei Vamos ver se eu ganho Essa porra Tá Cadê Cadê Essa era da fase Ah Tá Tá Ah Beleza Aí Tá Eu tô com quanto de dinheiro? Eu tô com cento e oitenta e um Ah Cento e oitenta e um Oh Oh Que quanto? Censos centos Tá Tá Eu vou comprar essa daqui Essa? Não Essa daqui Isso É Não é a melhor De todas Mas aquelas que são melhores Né Tão custando três mil e pouco E eu não vou ficar pegando dinheiro Aqui Nesse negócio Eu não sei se é bom comprar essas É Mas não Tá Tá bloqueado Não tá Parece que tá Essas daqui Tá cinza Né Tá Bora comprar Não tenho nenhum dinheiro Cara Tá Bora sair Então vai Aí Também não tenho um porquê Né De eu ficar Aqui Bamboleando Tá Bora logo pro chefão Pra gente encerrar esse vídeo Será que tá aberto? Tá aberto aí Bora Esse aqui é o primeiro chefão Já que é o É o demo Eles não te dão todos os chefões Só te dão até o primeiro chefão Então bora lá Agora é foda É foda Ai caralho Já? Nossa Já? Uou Deixa eu correr Nossa Porra Pera Quanto que tira? Pera Primeiro ele cospe Quanto que tira esses tentáculos? Tira pra caralho Véio Quatro tentaculadas A gente já morre Eu acho que é isso Não sei Pera aí Deixa eu Me esconder atrás daqui Os tentáculos me acertam Não Mas eu destroço É os tentáculos me acertam Eu acho que eu não vou conseguir vencer Pera aí E se eu Talvez Pera aí Tá Beleza É o terceiro É o terceiro Que é isso É o terceiro É o terceiro Beleza Então a gente corre Vem pra cá Tá 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 O bicho tá lá atrás Bora voltar e pegar algum Power up Ai caralho Merda Merda Não Pera aí Pera aí Isso daí é sacanagem comigo Eu quero poder matar os tentáculos dele Nossa É só eu ficar parado Que o cara me mata Em dois segundos Nossa cara Nossa cara Não dá Não dá Ah não cara Não dá Ah não Cara Caralho 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 Merda Eu tinha que ir no cuspo daquele bicho Tá Vamos tentar fazer o seguinte Esquiva Aí a gente vem pra cá Pega a vida Não 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 era pra eu ter ido pro cuspo do bicho Ai Frustração Ser os tentáculos fica muito mais fácil Cara Ai cara Que vocês não entendem Por que eu tô passando Pelo que eu tô passando Talvez É como vocês devem ter jogado esse tipo Eu simplesmente gastei o meu negócio Mas o cara é muito forte Pera Pera Isso Não Tinha uns tentáculos aqui Ah eles não eram problema Estavam presos lá Não 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 cara Eu tinha matado todos os tentáculos Pera Pera Deixa eu me matar Vai Isso Vamos lá É foi pouco Eu peguei aquele power up de vida Logo no começo Isso Não Era pra você ter fugido Seu retardado É o Shannon Ele é de retag Nossa cara Sério Está me deixando com muita raiva Por que que ele cospe na minha frente? Se não tivesse essa porra aqui embaixo Esse Essa plataforma Não é pra acontecer isso Sério Não era pra esses tentáculos estarem aí Parece uma x7 Não zoeira Deixa eu não posso deixar esse bicho me acertar Não é cara Eu não posso pra Pro cuspe desse bicho Ai Não Não era pra você ter cuspe Ai Merda 4 5 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 Tá, agora sou só eu e você, e mais esses dois tentáculos. Não, não, tava tão perto de matar essa puta. Tá, próximo hit eu já morro. Não, não tinha um tentáculo aí, eu... Ah cara, eu não vi esse tentáculo. Olha só, o bicho apareceu ali do lado. Ah, não! Ah, tinha que ter pegado a vida. Ah, caralho. Vamos lá. Eu acho que eu vou ganhar essa daqui, hein? Tá, eu acho que eu vou ganhar essa daqui, hein? Yes Ah cara Eu não tenho mais palavras pra dizer Chupa seu merda Ah Eu sempre tento evitar essas palavras Nossa cara Toma na cara Sua lula de merda Você não encara o zoio do Jeovão Sério você não encara Eu sou fodão Ah não Se eu morrer por uma dessas aranhas Cara eu te juro que eu encerro o vídeo agora E eu Sei lá Não Ah cara Só corre Só corre Só corre Esquece as aranhas Esquece as aranhas Esquece as aranhas Esquece elas Isso Foge Foge Ganha a fase Yeah Yeah Oh yeah Uhul Ha Toma na cara Ui Yes Ganhei pessoal É isso aí Muito obrigado aí por ter visto esse vídeo maravilhoso Ah 13 anos não é nada demais assim E tudo mais Mas tudo bem Eu gosto de fazer aniversário E ganhar presentes E comemorar e tudo mais Então é isso pessoal Se você gostou do vídeo Deixa um gostei Se realmente gostou do vídeo Cara É favorita Sei lá cara Mas por favor Divulga esse vídeo Clicando no compartilhar Aí embaixo Tá Então é isso pessoal Muito obrigado pela sua visualização Falou Espero vocês no próximo vídeo Que provavelmente vai ser de Spooky Castle Ou de Amnesia Ou de Happy Wheels Então é isso pessoal Muito obrigado Beijos Não Espero vocês no próximo vídeo Falou Espero vocês no próximo vídeo Falou 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 Que legal Eu ganhei Eu ganhei Yeah Falou 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 Até a próxima